Música Salve galera, Douglas, Bullet e Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como evoluir a sua casa para o level 5, beleza? Eu estou tentando trazer todos os vídeos aí, desde a menor level 2 eu estou mostrando aqui para vocês Como que faz para estar evoluindo, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, acompanha a playlist que vai estar na descrição da live Com todos os capítulos anteriores, beleza? Eu deixei aqui tudo prontinho, só está faltando a tauba para a gente poder estar evoluindo, beleza? Eu deixei ali na bancada, vou explicar certinho para onde você vai conseguir cada um desses itens, tá? Beleza? Vamos criar aqui em gerados materiais Pode ver que vai precisar de 25 taubas, muito bom mesmo, muito fácil de estar produzindo Esta pedra aqui é um pouquinho mais difícil, vou ensinar como que faz, como que você vai ficar produzindo cimento E o parafuso, beleza? Vou mostrar aqui para vocês o material que eles precisam E aqui também as habilidades No vídeo anterior eu ensinei como evoluir as habilidades muito rápido, tá? Pode ver que a gente está evoluindo bastante rápido aqui a casa O intuito aqui dos vídeos que eu estou trazendo é fazer evolução o quanto mais rápido possível, tá? Para você deixar o seu personagem forte Agora com o decorrer do caminho, quando ficar um pouco mais difícil ali evoluir a casa Eu vou estar construindo aqui, trazendo um layout de casa Vou colocar também, ensinar como que faz para colocar as modificações na roupa Modificações nas armas Pode ver que a minha energia ali está 275, está muito pouco, tá? Então tem como a gente aumentar isso aí, o dano da arma também Vou trazer como vender a arma, tá? Tem muitas coisas aí para trazer para vocês Eu estou focando aqui de início para você evoluir o seu personagem, tá? Deixar aqui pelo menos a sua casa E evoluindo a sua casa você vai liberar novos crafts, novas coisas Para você poder estar pegando bastante itens aí, beleza? Então essas são as dicas aí principais para você poder estar evoluindo no jogo Agora vamos pegar aqui, deixa eu abrir o fórmula Para mostrar a base para você explicar onde conseguir cada coisa, tá? Agora você vai em fórmula index aqui Ok? E o que está precisando lá? Vai ser primeiro esta pedra O que está pedindo ali é pedra, osso e o lime, tá? Nos vídeos anteriores eu já mostro onde você conseguir esses itens aqui, tá? Acompanhe aí O osso você consegue de qualquer local, qualquer mapa Mano, não, qualquer mapa não Tem alguns mapas que dropa garra, né? Mais Falforce, eu só gosto de pegar osso em Falforce, tá? Você matando os zumbis, infectados, os lobos Mano, qualquer mob ali você tem a chance de estar dropando o osso, beleza? Soldados também Então este é o primeiro, o lime ali você vai encontrar ou no Hope 101 Ou no centro da campa Eu vou mostrar para vocês de novo, tá? Mas já tem vídeo mostrando aí no canal, bem facinho O próximo item aqui que a gente vai estar produzindo é esse parafuso, né? Olha os itens aqui que está pedindo Olha como é que faz Mano, bem facinho Esses itens aqui você vai encontrar Tá vendo, ó? Em Asiria Hills É bem melhor você estar indo em Asiria Hills Eu gosto de lá, você consegue pegar muito fácil, cara Muito fácil Essa daqui também é Falforce Muito fácil Tem outros mapas que dá para você conseguir Mas esses mapas que eu estou falando É os que eu mais gosto de ir e são fáceis, tá? Aqui também, ó Você vai conseguir muito fácil as Asiria Hills lá quebrando árvore Isso mesmo, quebrando árvore Tem a chance de estar dropando esse item aqui Agora você deve estar se perguntando Bullet, aonde que eu encontro esse Little Brunch É... E o Rampseed Rampseed Onde que eu vou encontrar isso daí, cara? No próprio aqui já está dizendo Mas eu vou explicar para vocês É... Todos os locais, tá? Aqui é a semente de castor Você vai encontrar essa semente aí Colhendo aquelas Ramp Nos mapas aí tem a chance De estar dropando essa Rampseed, tá? De uma forma gratuita Ela serve para várias coisas Várias coisas mesmo, beleza? E eu vou mostrar onde que faz para você comprar ela aqui, tá? E eu, geralmente, eu compro e planto aqui Essa daqui também Leirobret também é a mesma coisa, tá? Tem chances de você estar dropando esses itens aqui no... É lá no Fall Forest E as Asiria Hills Quebrando árvore Você pode quebrar... Pode cair a muda e você plantar aqui, tá? E esse daqui também são vários, mano Quebrando pedra, tá? As Asiria Hills lá tem a chance de estar dropando esse item aqui, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora como que faz esse item aqui Você vai clicar... Deixa eu fechar aqui Depois eu mostro o restante dos itens que faltaram, tá? Pode ver que eu não peguei nenhuma recompensa ainda Porque eu já estou no level máximo ali da manobra Eu preciso evoluir o quanto antes, tá? Pode ver aqui Eu vou mostrar para vocês, ó Quando a gente clica aqui Tem um level máximo que você pode ir Tá vendo? Upgrade Tá vendo ali? Você está pedindo até level 20 Quando chega no level 22 Eu não consigo mais subir a habilidade Ele vai ficar travando Tipo, o level máximo da habilidade Então todos aqueles caderninhos que você pegar Se você usar Você vai acabar desperdiçando ele Então já está no limite Já para você poder estar evoluindo a manor, tá? Ó, o Little Branch Little Branch aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que é assim que fala, né? Você vai no mal Tá vendo? Mal Já expliquei onde que você consegue na forma gratuita, né? Você vai clicar aqui no mal de novo Tá vendo em planta? Tá vendo essa daqui, ó O Arc Settling É essa planta aqui que vai produzir o Little Branch, tá? Pode ver que tem aqui, ó Informando onde que você vai conseguir Que são os mapas ali que eu falei, ó Lady Hunter Aziria Hills Tá? Tem a chance de dropar Você farmando lá, quebrando árvores E cair essa muda De uma forma gratuita Então é muito fácil Se você quiser ir lá farmar Tá precisando de madeira Vai cair uma plantinha dessa daqui Essa daqui é o que produz Aquela plantinha lá Primeiro Branch, tá bom? E esse daqui é o Castor Settl Desculpa aí, galera Se eu estiver falando errado Porque infelizmente aí Meu inglês não é muito bom não, tá? E o Castor Settl É esse daqui que vai produzir aquele Ramp Settl Aquelas sementinhas lá Pode ver que ela custa R$500,00 Mas só que é o seguinte Tem aqui uma forma gratuita De você estar conseguindo lá Mano, a maior dessas coisas Você vai conseguir Aqui é a Zira Hills, tá? A Zira Hills é um dos mapas mais fáceis Que está tendo Para você poder estar Recolhendo esses itens aqui Aí você Pronto Consigo Eu vou comprar um aqui Tá? Vou mostrar para vocês Só que não deu tempo de crescer Tá, galera A árvore ela é aqui Conforme você vai quebrando ela Deixa eu plantar ela aqui Ó, Ramp Settl Vou plantar ela aqui Beleza? No final do vídeo Eu vou mostrar o colhendo, tá? Porque não deu tempo aqui Na hora de gravar Ó, está pedindo fertilizante E aqui também Não é tão necessário usar o fertilizante Se você quiser produzir fertilizante Vamos fazer um aqui agora Eu vou ensinar para vocês Ó Você vai em Craft aqui Vamos ver se já está disponível Ah, não O fertilizante Ele vai estar aqui nessa máquina Tá? Vamos ver se já está disponível Para a gente estar Acredito que sim Já está quase na Manor 5 Certo Aqui Ó, já tem uma cama Deixa eu pegar essas coisas aqui Para a gente poder estar colocando Level máximo Tá vendo? Apareceu ali que eu estou no level máximo Não estou evoluindo mais Ó, este daqui Ah, eu não vou fazer não Porque senão vai Vai faltar material Para evoluir a Manor Está pedindo 4 pedras Com esta daqui Dá para a gente produzir É... O... O fertilizante Também dá para comprar aqui na Camp Beleza? Deixa eu ver os itens Que está faltando Explicar para vocês Ah, a semente Aqui, ó Vamos em Fórmula O cimento Semente, ó Fórmula Index Ok Galera, se está curtindo a gameplay Já deixa o seu likezão Para fortalecer aí Essa plataforma YouTube Beleza? Aqui, ó Pode ver que está pedindo Os itens que pede aqui É muito fácil Vou mostrar para vocês Eu já mostrei, tá? Nos vídeos anteriores Como que faz para conseguir essa garra É matando animais Infectados Soldados, tá? O mapa mais interessante Que nem eu estou falando É o Aziria Hills Mas tem aqui os outros mapas Tá vendo, ó Aziria Hills Você consegue bastante Esse daqui é comprando Na Hope Em Furniture Também junto lá com o Lime Beleza? Na Hope Ou se você tiver a Camp Se não tiver Camp Você está, mano Você está perdendo Muita chance de evoluir Pior que a Camp Aqui já está enchendo, tá, galera? A gente tem que evoluir Para poder liberar mais vagas, mano Tá, mano Está enchendo Mano, muito obrigado aí Estou vendo que vocês estão gostando Está vindo muita gente Que só tem brasileiro, tá, galera? Todos os jogadores do servidor Estou vindo aqui para a Camp Tanto que está cheio E tem gente esperando Para liberar a vaga, mano Tá ok? A gente ajuda geral aqui Vamos evoluir a menor Então Todos os itens Eu já expliquei Como que faz Beleza? Vou mostrar aqui Como que pega os outros itens lá Vamos evoluir a casa Para o level 5 Isso mesmo Perfeito Sucesso Muito bom Beleza? Agora vamos vir aqui Enquanto eu evoluir Depois eu vou lá comprar o fertilizante Eita, pega Ah, não Porque evoluiu A menor para o level 5 Muito bom Muito bom Aí, garoto Vamos clicar aqui Manor Beleza Então liberamos aí Pode ver Getter 22 22 Combate O máximo de level ali Tá? Está pedindo 27 Então Liberamos ali Mais 21 fórmulas, mano Caraca, mano Olha o tanto ali Tem uma roupa Bullet Prof Já vi daqui Deixa eu ver se dá para ver o que mais Olha o tanto de fórmula que liberou aqui Para a gente poder estar produzindo Ó Que coisa legal 21 fórmulas a mais Beleza? Nessa bancada E nessa outra que liberou 5 fórmulas Para a gente poder estar produzindo aí Para estar evoluindo a casa Ok? E eu vou ensinar também Já que a gente vai lá no Furniture Vou clicar nisso daqui Ah, entendi A gente precisa recolher o prêmio aqui Beleza Ah, e tem as missões dos cadernos No caderno também Não parei com as missões Tá, galera? Eu vou trazer Continuar trazendo as missões aqui do caderno Ah, essa aqui ainda não está disponível Deixa eu voltar para cá Beleza? Depois a gente pega As missões do caderno aqui Tá aqui Eu não parei não, tá? É porque eu estou mostrando aqui como evoluía Eu vou continuar trazendo as missões do caderno Na vara de pescar Ela libera com essas missões do caderno Beleza? Eu vou ensinar aqui também Como você faz para produzir essa bancada aqui Que é a bancada de farm Tá? Que produz esses itens aqui Para a gente estar colocando nas plantinhas Beleza? E essa daqui que é a bancada de reparo, mano Você precisa ter essa bancada de reparo Tá vendo? Pode ver que dá para você reparar Desmontar um item E energizar Vou explicar certinho em um vídeo aí Como que faz para você poder estar usando Esta bancada aqui Vamos mostrar lá agora para vocês Onde conseguir Aqueles outros itens lá Aqui ainda está produzindo Vou pegar o fertilizante Vamos lá para o centro da camp Beleza? Aqui, ó Vamos em Furniture Se você não estiver na camp Na Hope 101 é a Furniture também Do mesmo jeito, tá? Aqui é como se fosse um atalho para a Hope Aí, ó Já chegamos de frente com o carinho aqui Tá ok? Vamos pegar aqui e falar com ele E aqui é onde a gente vai conseguir Aqueles itens lá, tá? Aqui pode ver o Lime A gente vai conseguir aqui Comprando com ele Bem baratinho mesmo E o Sandstone, tá? A gente vai conseguir aqui também Conforme a camp vai evoluindo Ele vai liberando aqui Mais materiais Tá vendo esse pontinho aqui, ó Tipo o soldadinho Que eu estou com 26, 29 ali Em cima da cabeça dele, ó Conforme a gente vai fazendo doações Isso vai aumentando Vou ensinar aqui como fazer doações também E é aqui Onde a gente crafita aquelas Aquelas bancadas lá, tá vendo? Bancada de farm Nanoplástico Aqui também tem aquela bancada Que a gente já tem Dá para produzir armas e tudo mais O grill Aqui o material Essa já vem disponível Fórmula E a bancada de reparo Você não vai ter a bancada de reparo E nem essa daqui Então O nanoplástico você vai ganhar Mas caso você quiser produzir mais um É só você vir aqui E quando estiver produzindo Ele manda lá para a sua caixa de correio Muito bom Mesmo, beleza? Vamos ver aqui na Maria Aqui o negócio Vou ensinar para vocês Como que faz doações Para estar ganhando aquele ponto ali Acho que não está no horário De fazer doação para a Maria, não Não está não É 10 horas do jogo, tá? Que ainda não é 10 horas do jogo E aqui é onde a gente vai comprar O fertilizante ali Beleza? Esse carinha aqui Que só tem na camp Você não vai comprar Então você precisa estar na camp Para estar Liberando esses itens aqui Beleza? Dá para comprar dois por dia E aqui é onde a gente faz a doação É muito importante Porque conforme o clã A camp vai evoluindo Está liberando novos recursos Para a gente poder estar Recolhendo Pode ver 18 mil Tem alguma coisa aqui Que eu posso estar fazendo a doação? Eu vou doar essa daqui Completo Caramba, ficou faltando um pouquinho Para dois mil Pode ver que a gente cresceu Já na pontuação do clã Vou mostrar aqui para vocês agora Outra coisa que também sempre compre É Aqui onde a gente vai fazer as modificações Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui onde a gente vai fazer as modificações de armas Essas aqui Essas três são das armas Tá? Esses são os materiais necessários Vamos fazer um vídeo completão Ensinando como fazer tudo isso aqui Tá? E esses aqui são para armas brancas Esses três de baixo São para armas brancas Essas aqui são para armas de fogo E as três de baixo Para armas brancas E essa menininha aqui Dá para você comprar dois Desses itens aqui por dia Que vai evoluir Então é extremamente importante Você sempre comprar dois Mesmo que você não tenha arma Para quando você tiver Você puder já evoluir ela Tá ok? Aqui também a gente compra outras coisas Fórmulas e tudo mais ali Aqui tem esse prejuízo Ó Que vai desbloquear aqui Quando a camp Ela estiver em uma situação melhor Tá? E a gente pode estar comprando Pode ver que eu já estou com 29,39 Daquilo lá Ele perde aqueles pontos de clã ali E a gente consegue vender muito Lá na Trade Seed Isso ganhando bastante ouro Isso mesmo Essa daqui Ela já vai vender Coisas para roupa Tá vendo? Sempre compra esse pano aqui Ela dá dois por dia Beleza? E pode ver que aqui Ela vai liberar também mais coisas Ó Tá ok? Você vai colocar lá para baixo E aqui vai ser a máquina Que vai fabricar o pano Para você poder estar evoluindo Essa armadura Tá vendo? Vou ensinar tudo certinho Como que faz Cada uma Para você poder estar pegando Mais espaço Na mochila Os próximos vídeos Já vai ser ensinando Isso daí Porque é muito importante Eu estou ensinando Como evoluir a manói E tudo mais Eu não estou ensinando Como você ficar forte Na arma e armadura Eu tenho que fazer isso O quanto antes É porque são muitos vídeos Bastante Mano Tem bastante conteúdo Aqui para trazer para vocês Muito mesmo Tá vendo? Esses partes de baixo Aqui que é o próximo O que vai Esse aqui Estubar É muito fácil de vender Muito fácil Eu compro isso daqui E revendo Beleza? Agora vamos voltar Lá para a camp Ah, peraí, peraí Antes de voltar para a camp Tem aqui também A doação de eletrônicos Beleza? Que a gente vai na prefeitura aqui E faz a doação de eletrônicos Tem as coisas diárias ali Para você poder fazer também Ó, se você quiser comprar pedra Madeira Essa menina aqui Ela vende Acho que é mil por dia Tá? Ela fita É, ó A gente pode comprar Acho que é mil por dia É isso mesmo Mil por dia Madeira também É a mesma coisa Ok? Depois a gente brinca Tá, dog Ele tá pedindo ali carinho O dog Tá, o dog Tá ficando carente E aqui é onde a gente vai fazer A doação Para a fórmula RD Ok? Colocar aqui agora Ó lá Tô com 685 pontos Vamos distribuir Para evoluir E aí o clã A camp A gente precisa fazer Essas doações aqui Para a camp evoluir E liberar mais itens Isso mesmo Muito bom Tem alguns aqui Que eu esqueci De mostrar para vocês Vou colocar aqui Pegar já Essas recompensas Essas diárias Vamos ver se vai estar disponível A Maria ali Ela Dá para a gente comer Também ali Vamos pegar E fazer duas ações Ganhando pontos também Pronto Aqui também é só As 10 horas da manhã Tá muito cedo Para a gente pegar o jornal Agora vamos voltar Para a base Bom, chegando aqui Na humilde residência Vamos colocar aqui Agora o fertilizante Beleza? Aí Fertilizante A gente tem dois Não é extremamente necessário Eu mesmo não vi tanta diferença Assim Dos itens que dropa Você colocando fertilizante Ou não Mas se você tiver Ponha, tá? Vou colocar aqui E liberar também Esses outros canteiros Eu ainda não ensinei Para vocês Eu fiz em off Aqui Mas Eu vou mostrar aqui Pronto A gente liberando Esse caminho A gente tem que liberar Esse aqui eu vou gravar No próximo vídeo Liberando tudo Eu estou sem ouro Gastei bastante ouro E esta máquina aqui Serve para você estar Colocando potássio E tudo mais Só que é esse Daí eu vou fazer um vídeo Mais à frente Eu construí uma máquina só Só para eu ir pegando Já os itens aqui Beleza? E esses aqui Agora sim A gente pode estar pegando Esses itens aqui Porque eu já estava No level máximo Não estava conseguindo Pegar mais Compensas diárias Vamos ver o que vem Caraca Se viesse aquela A 10 fórmula shared Tá bom Mas se viesse aquela Fórmula do lança-granadas Maluco Estou precisando De um lança Agora sim A gente pode estar Pegando esse daqui Porque aí vai evoluindo Ali o meu craft E tudo mais Vamos no caminhãozinho agora Mais prêmios Vai lá, vai lá, vai lá Isso Boa Market Agora vamos gastar Estou com 285 Não É, vou pegar fórmulas Pegar bastante fórmulas 5 dá para comprar por dia Beleza? O mal aqui Tem as recompensas também Para a gente poder estar Recolhendo Sempre pega isso daqui Sempre pega isso daqui Cadê? Detalhes também Beleza? Já pegamos tudo Lá ele dá L-Ofter Aparentemente não apareceu Nada aqui de interessante Que é por conta do level E os benefícios Que a gente tem aqui Opa É bom Já pegamos uma caixa Aqui Um mecanical Oh mano Muito bom Sucesso Acho que ele nem liberou Ainda o Ah, a gente evoluiu Aqui agora para Para o menor 5 Aí já pediu Outro estágio Aqui para a gente poder Estar fazendo Reagente de nível 2 Pegar aqui Recompensa Da menor 5 30 dias Recolhi todos os itens Só o dos começos Porque eu não estava Jogando Beleza Ok Ah, esse evento Aqui tem que fazer Tem vídeo no canal Sabendo como é que faz Esse evento aqui É muito bom Estar fazendo aquele evento Para estar ganhando Prêmios Beleza? Então é isso Deixa eu colocar Essa cama aqui Eu vou Eu vou evoluir Cada cama Ela tem Eu acho que essa daqui Ela vai Ela vai curar 40 Furniture Acho que ela cura 40 Mano Essa daqui Ela recupera 40 Da Deixa eu dar Uma olhadinha Aqui nela É isso mesmo Essa enche 40 E essa 30 Conforme vai evoluindo É Tem uma cama Que ela cura até 60 Tá? Essa daqui Eu acho que Eu vou até excluir Ela depois Quando tadinha dela Beleza? Então é isso Tá galera No finalzinho do vídeo Eu vou Eu vou esperar Aqui crescer Essa planta aqui E essa Repset Para mostrar para vocês A quantidade Que está dropando Beleza? Então acompanha o vídeo Até no finalzinho Que eu vou deixar Mostrando Vou esperar elas crescerem Por enquanto Eu vou encerrando Por aqui Se caso você gostou Do conteúdo Não é inscrito Se inscreva no canal Que eu vejo no Analytics Que várias pessoas Que assistem os vídeos Não é inscrito Então dá essa moral Para a gente Conseguir os 10 mil inscritos Até o final do ano Beleza? A gente está pertinho Já Está quase 8k Deixe seu like Também Que é muito importante Essa plataforma Do YouTube Para a gente crescer Vou trazer vários conteúdos Direto Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço E fui Deixe seu like Tchau, tchau. Tchau, tchau.